Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. E aí, tudo bem com vocês aí? Graças a Deus, né? Porque comigo, Marquinhos, Matilde Voz de Nudo, nosso amigo, cara preto. Tá tudo bem, graças a nós, com Deus. É um cotó. Um cotó aqui na autoestrada, na autovia A1. Aqui na... Chegando em Madri aqui já. Tamo ali escorregando de... Lá da Holanda, né? Lá da Holanda. E vamos ali fazer a descarguita aqui, daqui a 70 quilômetros. Ali pouco depois de Madri, positivo e operante. Então, deixa eu virar o cesto pra frente. A barba tá coçando pra fazer barba. Deixa eu virar o cesto pra frente. Bom, minha gente, vocês aí virados para frente. Tamo aqui escorregando pela A1. Já já vamos sair ali a frente pra M40. Oito e treze da manhã, horário local. Horário de muito trânsito, né? Horário de muito trânsito. Ainda bem que ainda não peguei em trânsito parado, né? Após um quilômetro, saia da rodovia. Quilômico, saia da rodovia. Muita calma nessa hora. Tranquilidade. Saia da 3,5 e 40. O livro avisa a live no Instagram. Live que eu fiz. Acho que foi a última live no Instagram. Foi partindo daqui. Fazer live. Mais uma hora de live. Começou a terra a lampejar. Aí o chuvão depois, mais pra frente. As torres de Madri. A 100 e 80 metros, mantenha a direita. É só pra essa faixa de carro. Porque a outra de lá vai acabar ali. Voilá. Cá estamos nós na tal da M40. Mais 60 quilômetros. Estamos nós ali ancorando no nosso cliente. Cositivo operante. Vou pôr pra vocês aí quantos quilômetros deu. Lá da Holanda tem aqui nosso cliente. Descarga. Estamos nós aí com... Abriu duro agora. Tô com 23 minutos de condução. Fiz ali 11 horas e 2 minutos de descanso ali atrás. Graças a Deus até que eu dormi razoavelmente bem. O trânsito tá melhor do que lá na A1. Bom, meu povo, minha fofa. Cá estamos nós vazio. Descarregaram o caminhão com 15 minutos. Que beleza, hein? Que espetáculo. Vamos ali então para o nosso próximo cliente. Ou seja, mais um contrato... Realizado. 40 metros, faça o retorno na rotatória. A gente tá mandando passar aqui. Estamos a 33 quilômetros de lente. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ter que retornar aqui. Vamos ter virado aqui. Ali, a vez de sair pela direita, ter virado... Sai pela esquerda. Mas pronto. A gente retorna aqui que fica fácil. Pegue a quarta saída. Aqui vai lá para A5. Se eu ver da onde que eu vim aqui... E ali para A5. Mas o lugar que eu vou carregar não é para A5. Positivo e operante. Há 350 metros entre a esquerda na rotatória. Pegando a terceira saída. 33 quilômetros. 33 km. E vamos nós. Entre a esquerda na rotatória. Pegando a terceira saída. Casa Rubel Belmonte. Casa Rubel Belmonte. Terceira saída. Uma. Pegue a terceira saída. Duas. Três. Uma. Duas. Três. A 250 metros. Atravesse a rotatória. Pegando a segunda saída. Uma área industrial boa aqui, viu? Agora as ruas tudo largas. Espetáculo, hein? Parabéns. 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 Atravesse a rotatória. Média do nosso cara preta. 26 litros a cada 100 quilômetros. 905 litros consumidos. 905 litros consumidos e 3.480 quilômetros rodados. Altitude. A 300 metros. Atravesse a rotatória. 642 metros. Pegando a segunda saída. Eita, bom dia, meu povo e minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Deixa eu aparecer aqui com os olhos, regalar até no tutâneo do branco. Vezes quando aparece uns quebra-mola por aí perdido, né? Aqui nós já passamos, o quê? Uns seis quebra-mola já. Você tá doido? Mas ninguém bate o recorde igual o João Monlevatio. O João Monlevatio é a capital mundial, espacial, intergalaxial do quebra-mola. Não é lugar pra ter quebra-mola. Nunca vi um negócio daquele. Misericórdia. Não, ali é fenomenante, viu? Ei, João Monlevatio, pra ter quebra-mola. Tá doido? Segunda saída. Rapaz, que polígono industrial grande, ó. Que beleza, hein? Olha, tem espaço aqui pra construir ainda, ó. Aí, mais um, ó. Mais uma lombada. Mais um quebra-mola. Eita. É isso aí. Ei, tanto lixo ali, ó. Uma fábrica aqui, Marcão. Tá tudo abandonado. É, tá tudo abandonado. Pelo jeito, sei lá, era uma fábrica de colchão ou... É, é... Sofá, que tá nos colchões ali. Tudo abandonado. Sofá jogado ali pra dentro. Se não era na filmagem, acho que não pegou, não. Mais um. Tem outro ali, ó. Deve ser o último. Desenho e transformação de poliéster. Ó. Olha aí. Caixa d'água, piscina, lá... Tá vendo? É, fala que é de piscina, ó. Caixa d'água... Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Pegue a segunda saída. Pegue a segunda saída. CM41, Madri, Badajoz. Vamos carregar ali pro lado de Toledo. Estrada... Vista simples. Bem cuidada. Descarregar lá pertinho da Laurinha. Lá no outeiro da cabeça. Vista. Vamos lá. Gosto de andar nas estradinhas, assim, ó. Primeira saída. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Primeira saída. A 300 metros, atravesse a rotatória, pegando a terceira saída. Depois, entre na rotatória. Nem pro lado, não tá calor, nem tá frio, tá mesmo bom. Atrevesse a rotatória, pegando a terceira saída. Depois, entre na rotatória. Pegue a terceira saída. Depois, entre na rotatória. A 60 metros, entre na rotatória e pegue a quarta saída. Pegue a quarta saída. Pegue a quarta saída. Peraí, ó. Por aqui. CM41. CM41. Que é a região, né? Comunidade de Madrid. Positivo operante? Então, daqui a pouco eu retornarei. Então, acho que eu errei a informação lá. Falando que a CM é Comunidade de Madrid. Mas acho que não é não. É Castila-La Mancha. Beleza? Errei. Mais um quebra-molas aqui. Vamos passar aqui na cidadezita aqui. Vila de Lominchá. 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 Acho que é Lominchá que ele se lê, né? Lominchá. Nome estranho, né? Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Em diante é proibido, Matilde. Está ali a placa. Olha que casa bonita, olha. Eita. Olha só. Tijolinha à vista. E coisa linda, hein? Pegue a segunda saída. A 200 metros, entre na rotatória e pegue a terceira saída. Olha, aqui é a casa nova, papai. E olha. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Primeira, segunda, terceira. Ó, garrafa d'água caiu ali. Pegue a terceira saída. Garrafa d'água caiu. Opa. Estava aqui no duto. Em frente do duto do ar-condicionado. Aqui pra resfriar a água. A água fica fresquinha, rapaz. Em frente da saída ali do ar-condicionado. Só que agora escorregou. Escorregou, foi parar lá do outro lado. Doze quilômetros pra chegar no cliente. E o Clé de la Sagra. É aqui o nome da cidade onde vamos passar. Um Clé de la Sagra. Pessoal, aqui dessas bandas aqui, gosta mesmo do quebra-mola, viu menino? Mais um. Olha lá, escrito no ponte o ônibus ali. Cartilha-Lamante. Mais um. Olha, os pedreiros que tá ali, ó. Assim, ó. Mais um. Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Que lugarzinho gostoso, né? Rapaz, tá uma piteira de uma fábrica ali na frente. Será que é ali? Não deve ser não. Aqui, tô a quatro quilômetros e meio ainda. Grande a fábrica ali, viu? Rapaz, aqui é a capital espanhola do quebra-mola, esse pedaço. Aqui, Castilha-Lamante aqui. Pô, agora já perdi a conta. Carregado na roça. Pegue a segunda saída. Estação de comboio fechada aqui, ó. A estação antiga aí. 50 metros entre a esquerda, na rotatória, pegando a terceira saída. Entre a esquerda, na rotatória, pegando a terceira saída. Terceira saída. Rapaz. O que é que é? A 350 metros entre na rotatória e pegando a primeira saída. Não vai ser naquela fábrica lá, não. Não vai ser lá, não. Entre na rotatória e pegando a terceira saída. Entre na rotatória e pegando a terceira saída. Então tá, quando eu tiver carregado, eu volto, hein? Bom, meu povo e minha pova. Já estamos carregadinhozinho. Carregadinhozinhozinho. 24 toneladas. 24 toneladas. Quase ativa aí, operante. Vamos ali em direção, ali, apontado, direcionado pro tal do Portugal. Então, né? Temos mais ou menos 700 quilômetros para o nosso cliente. Ai, ai. Deu pra suar ali um pouquinho. Tem uma cacetada na unha ali, no dedo. Ai. Deixa eu falar, viu? Tá doendo. Tá doendo. Eita. Regalo só, até no tutano. Deu branco, não. É, rapaz. O puxador lá que trava a porta. Aqui tem uma mola. O negócio voltou, pegou no meu dedo, rapaz. Ei, vou te falar, viu? Prende a porta. Quando a gente abre a porta ali na lateral. As portas lá de trás, lá. Eu tive que abrir as duas lonas, tirar as réguas todas. Puxão. Minha cota de exercício por hoje já tá feita. Já suei hoje. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Os pneus, os pneus, os pneus, os pneus estão até quadrados. 26 paletes. Agora só ver a média subir, 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 subir. Tá 26 agora. 26, 20 a cada 100 quilômetros. Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Pegue a segunda saída. Essa rotatória aqui, quando eu vim, eu vim da primeira. Onde é que tá vindo? Que é a carrinha branca lá. Primeira direita. Ela tá mandando seguir a segunda saída. Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Já vai dar ali na A42. Vamos entrar aqui no Pueblo. Vila Luenga. Vila Luenga. A um quilômetro e meio tá ali a autovia. Atenção, ressalta os latalesia. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Olha o casarão abandonado. Que que é isso, hein? Nossa. Olha o outro. Olha só. Tudo abandonado. Caramba. Olha pra isso aí. Deixa eu ver. O que tá morando ali é os pombos. Ah, cheio de pombos. Não. Olha que linda essa casa. Nossa. Maravilhosa. Como diz lá o Nivard do canal Prestenção Brasil. Lá nos Estados Unidos. É maravilhosa. Castilha la Mancha. Olha essa outra aqui, ó. Que maravilha, hein? Fenomenante. Linda, 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 linda. É o tratozão velho aí, ó. Hoje, não falei o dia de hoje não. Ó, tá subindo a casa aqui, mas tá parada a obra. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Dia 22 de junho de 2021, terça-feira abençoada pelo nosso Deus. Vamos que vamos. Vencendo em fé aí. Rompendo em fé, mais um dia. Pegue a primeira saída. A 300 metros, entre na rotatória e pegue a segunda saída. Lugazinho bacana, é tranquilo. Que gostoso, né? T.O. 2421. Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Quebra-mola é com força, hein? Um, dois, dois. Cadê a reforma? Barbarote. A 400 metros, atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Mais um quilômetro. Parece que entrei na rotatória. Na A42. Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Mais uma rotatória. Já estou vendo a A42. Não estou a vê-la. Acabou-se aqui a Vila, Vila Luenga. É longa mesmo. Vila Luenga, Vila Luenga, Vila Sagra. Ficou no retrovisório. Positivo operacional. Positivo operacional. Então, meu porco, minha boa. Vamos ali, direcionado, apontado a Portugal. Vamos passar a régua e fechar a conta nesse vídeo, então. Então, são imagens aqui da T.O. É, falei o número dela ali atrás, agora eu já esqueci. De 45, 41, alguma coisa assim. Que eu me despede de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer a nossa amizade cada vez mais. A esquerda. Lembre-se, se for beber, não sou dirigir, não beba. E tudo de bom para quem acompanha o Marcão, para quem não acompanha também. Pessoal, compartilhem, comentem, se inscrevam aí no canal, pessoal. Beleza? Está escrito aí, se você não é inscrito, aí no seu canto inferior, do lado direito da sua tela. E está escrito aí, ó. Clique aqui. Dá uma clicadinha aí. Vai te direcionar para você se inscrever no canal, beleza? E ative o sininho, beleza, meu povo e minha pova? Forte abraço. Deus abençoe. E fui. Fiquem todos na paz nossa, Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.